e quantos é de baixo aí começa a sangrar o dia 5 do 4 de 2023 a tendência é aumentar vem chuva mais tarde aí se Deus quiser Olá pessoal tudo bem com vocês mais um vídeo aqui chegando no canal das bravas no sertão com muita chuva pelo nordeste do Brasil e o assunto novo agora não sangra assim ó não assunto novo e a pancadinha chama o show E aí oi 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 e aí oi oi e aí oi e aí e aí Aqui em Gravata Hoje 4 de 4 de 2023 Mutualmente 4 e meia da tarde Chuvinha Graças a Deus É muita chuva meu amigo, muita chuva aqui em Pernambuco É uma riqueza Tempo fechou Chuva na terra, a terra das aroeiras Tempo fechou Tempo fechou Vamos lá. Muita chuva em Jataú, hoje dia 4 de 4 de 2023. Muita chuva aqui em Jataú, agora está, dá 6 horas e 15 minutos. Bom dia, meus amigos do grupo. Desbravando o sertão, graças a Deus. Natal, desde ontem que chove, viu? A batida aqui está muito boa, graças a Deus choveu muito. Passou a noite inteira chovendo. E ainda tem muita carregação, viu, meus amigos? Grande abraço para vocês. Fazendo aqui um registro das chuvas no meu RN Rio Grande do Norte. E aí, galera. 4 de abril, 23. Chuva aqui com a galera vai... Está começando. Está chegando. Meus amigos do desbravando o sertão. Paz e bem a todos. Meus irmãos, eu sou o Raimundo Florencio. Estou fazendo aqui esse registro dessa chuva. E mais uma chuva. Aqui na nossa localidade de Ipaguassumirim. Maçapê, região norte do estado do Ceará. Muita chuva. Muita chuva. Um abraço a todos. Fiquem na paz. Sempre. Ok, galera. Do desbravando o sertão. A chuvinha agora à noite. Alegra a galera aí. Jandaíra, Rio Grande do Norte. Eu vou estar com o pai e filho registrando tudo. 4 de abril, uma chuvinha aqui no Itaú. Conversando agora uma chuvinha. Muita chuva aqui em Mossoró, Rio Grande do Norte. 5 de abril. Exatamente à meia-noite. Olha aí, pessoal. Chuva vem aqui no município de Juru, na Paralelo Brasil. 4 de abril de 2023. Chuva, chuva forte aqui em Itapuranga agora, nesse certo momento. 4 de abril de 2023. Chuva boa. Cidade de Sapé, Paraíba. Chuva. Terça-feira. Mais ou menos às 11 horas da noite. Está aí a benção. Para ir para o nosso amigo do canal. Fiquem bravando o sertão. A chuva abençoada aí. Boa noite, pessoal. Terça-feira. Dia 4 de abril. Santa Cruz da Baixa Verde. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tenente Laurentino Cruz, 4 de abril de 2023, mais de 20 minutos já de chuva, um ano muito chuvedor graças a deus, mais um vídeo para o desbravando o sertão eita menino, olha o truvão, quer ver? Bom dia meu amigo Lucas, ai meu amigo que chuva gostosa Limoeiro, Pernambuco, neste momento são pontuamentos de 7 horas e 18 minutos Tchau 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 Tchau